O jogo contra a Chapecoense, pelo que tu já viu nessa semana toda de treinamento, dá para arriscar um palpite? Dá para dizer que o time já vem melhor? Já. Eu acho que no jogo aqui contra a Chapecoense o time foi muito bem no primeiro tempo. Não deu oportunidade, não deu chance para o Chapecoense nem chegar no nosso gol. Eu acho que lá contra o Metropolitano também é a mesma coisa. No segundo tempo, na desatenção, tivemos a infelicidade de tomar os gols ali. Mas eu acho que está no caminho certo, estamos trabalhando firme todo dia. E eu acho que a partir de quinta-feira já vai dar para mostrar um pouco mais a cara do que ele vem fazendo. E também tentar sair com resultado positivo.